O filho da Cláudia não aparece aqui no vídeo, mas o menino tem um tipo severo de autismo e ela entrou com um pedido de benefício no INSS para receber uma ajuda para cuidar do filho. Foram marcadas todas as perícias, ele passou pela perícia médica e depois com assistente social. A última perícia foi feita no dia 31 de agosto e depois foram feitas as perícias e não obtivem a resposta do INSS. Tudo bem, aí eu esperei mais 90 dias. Se eu ia ter alguma resposta, também não obtive. O benefício não saiu e Cláudia entrou na justiça e ganhou. O resultado saiu há cinco dias. Agora estamos aguardando o INSS a cumprir essa determinação social. Eu espero que eu tenha alguma resposta. O que a Cláudia pede para o filho é um BPC, Benefício de Progressão Continuada, também chamada de LOAS. O INSS corresponde a um salário mínimo por mês, concedido a qualquer pessoa com deficiência ou idoso, homem ou mulher, que comprove que não tenha condições de se manter. E a família dela também não tem. A Maria Liliane está carequinha porque trata de um câncer grave. Por óbvio, não tem como trabalhar. Eu tenho entrada no INSS já tem um ano que eu estou aguardando a resposta do INSS. Eu fiz as duas perícias já. Já fiz as duas perícias, a médica e a assistencial. Liliane já entrou na justiça, ganhou a causa e ainda não recebeu um tostão. Eu não obtive essa resposta. Me negaram. E eu preciso muito desse benefício assistencial. Estou precisando, estou fazendo a quimioterapia. O meu câncer é um câncer agressivo, grave. E faz toda a diferença esse benefício para ajuda em todos os aspectos. Tamara é advogada e defende várias pessoas que têm direito a benefícios e não recebem. A gente percebeu nos últimos tempos um aumento muito grande de pedidos em análise pelo INSS. Hoje a gente tem mais de 1 milhão e 800 mil requerimentos aguardando a análise pelo INSS. Acontece que, como essa fila está muito grande, o INSS está extrapolando esse prazo. Ele vai de 30 a 90 dias. Com a extrapolação desse prazo, a gente já fica autorizado a mover ações judiciais, no caso, o mandato de segurança. O INSS nem sempre paga o benefício, mesmo quando perde a causa. Geralmente, o juiz determina em 30 dias. Só então, após fim desses 30 dias, se o INSS, mesmo assim, não cumprir, aí a gente pede outra decisão ao juiz, mas dessa vez para aplicar uma multa, né, para que o INSS cumpra de vez essa decisão. O INSS reconhece o atraso na concessão de benefícios por muitas razões. Principalmente porque, a partir de 2017, ficou muito mais fácil acessar os serviços pela internet e o volume aumentou. Na contramão, o número de servidores diminuiu. A pandemia fechou agências por quase dois anos. E a lei é muito rigorosa na aprovação de auxílios. O INSS, assim como todo órgão público, é todo órgão executivo, nós temos uma limitação de atuação. O servidor não tem a liberdade de interpretar a lei ou ampliar a lei ou restringir a lei conforme ele quer. E o Poder Judiciário tem. Então, é legítimo que o faça. O INSS é um órgão de 700 bilhões de reais de orçamento. Então, é claro que ele chama a atenção de muitas pessoas, especialmente em momentos de crise econômica, especialmente com a questão da pandemia, que as pessoas procurem esses serviços, ainda que não tenham o direito em tese.